Jacaré disputando a quarta divisão do Brasileirão, perdeu o treinador no intervalo do jogo, é isso mesmo. Tá vendo esse cara que tá marcado aí, você tá vendo a tela? Ele é o médico da equipe. Durante o intervalo da partida contra o Real Brasília, outro time aqui da cidade, o presidente do brasileiro, Luiz Estevam, tava bravo da vida, tava 0x0 pro placar, chegou no vestiário soltando os cachorros. Aí o treinador Paulo Roberto Santos não gostou nada das críticas que ele recebeu e pediu demissão. Mas aí o que aconteceu, gente? O médico do time, o médico do clube, assumiu o comando da equipe. Depois que o técnico, então, pediu demissão, aí o treinador foi o médico do Brasiliense, tá mostrando pra você aí, ó, o Brasiliense ganhou por 2x1, é isso mesmo, porque o treinador e toda a comissão técnica se mandaram, foram embora. E aí quem assumiu mesmo foi, então, o médico da equipe, olha ele de bonezinho aí, ó, o doutor Jorge Oliva. E o Brasiliense venceu o Real Brasília com dois gols do Caio Nunes, 2x1, melhorou o time. Já viu isso, Fred? Rapaz, botou o médico lá pra treinar, não, rapaz, pra comandar, pra comandar, e falou, bora, agora é com vocês aí, senão eu quebro a perna de cada um, rapaz. Imagina como é que foi esse vestiário na hora do intervalo. E aqui, ó, meio sem graça o médico. Gente, joga assim, joga assado. Não tinha ninguém pra ser técnico, chamou o médico. Mas agora o brasileiro já anunciou o Luiz Vinque, viu, que disputou as Olimpíadas dos Los Angeles pelo Brasil, como novo treinador, tava no Anápolis, agora vai assumir a equipe, mas esse médico já pode falar ao doutor Jorge que ele foi treinador por um dia. Isso, e ganhou. E foi, mandou bem. E ganhou, inclusive. Pelo menos o presidente não achou ruim. Não reclamou, não. Toma que o brasileiro possa seguir bem na Série D do Brasileirão. O médico deve ter ganhado até um vilzinho depois lá. Falam que o médico foi cirúrgico. Nossa, suas piadinhas. Parece a do Manel. Não, pô, tô aprendendo, tô aprendendo.